Cara, ele é uma bosta de profissional, o cara fica puto, do nada Deixa eu ver o vídeo do cara que dá o cu Entra aí, man Manda aí, man Cadê, man? Só entrar no canal? Só entrar no canal Da uretra? Uretra Canal da... Pera aí, pera aí, eu vou ver um negócio aqui Vou no navegantes falar com os caras Como é que tá aí, Rickon? Tá tudo certo aí? Mais ou menos Foi no nave stream, pô? Oi? Na stream Na stream? Cadê? Você não mandou ainda Tá no meu canal Ah, vou ver no canal Apareceu aqui no... Mano, não sei arrumar hotcakes aqui, véi Tá foda Da música desse jogo Da música desse jogo E eu tô escutando mais Eu acho que isso aqui nem é uma tela pra falar a verdade A Brawl está certamente breuando! Você está indo! Você está nos... nos fantasminhas? Falou para esses tiros aí, mano. Vamos lá! Você está jogando o controle, não é? Você está jogando o controle, não é? Eu ganhei uma outra magia agora. Especial, viu? Ele é igual a usar o Mickey. Nossa, o maior legal é esse mundo aí que você está. É o segundo? É o segundo? Você está convencível, sabe? É o segundo? Você está indo! Não é primeiro, não é? Eu acho que... Aqui vai! Não sei o que eu tô tirando aquele poder. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando. Não sei o que eu tô tirando, não sei o que eu tô tirando padrinho. . 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 Here goes! . 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 Eu sou uma paquilista, meu irmão. Ai, caray! Eu vou me desculpar. Então... Aqui vai! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu não tenho nada bem. Que merda, eu falei sem querer. 2pm. 3, 2x 3, 2x 3, 2x 4, 1x 4, 2x 5, 2x 5, 2x 5, 2x 5, 3x 5, 1x 4, 3x 5, 1x 4, 2x 5, 2x 5, 2x 5, 1x 3, 2x 6, 2x 5, 2x 5, 1x 4x, 2x 5. PUSH de controle. PUSH de controle. Eu tenho que ficar desculpando. Eu tenho que ficar desculpando. É o mesmo que ataca o especialzinho? Porra, eu acho que na hora que eu equipei eu não salvei. Vou ter que passar assim no especial mesmo. Essa é bem difícil ser feita. Essa mat vai ficar rar. Agora, vai! Vamos lá. Esse droga ele é divertido. Já passou dele? Mas ele é divertido jogar. Quando é que ele precisa ser estressa, tá ligado? Eu não consigo me estressar com esse jogo não. Eu acho legal. Porque as fases são curtas. Ah, tem uma. Tem uma. Eu me estressei. A do palhaço. Eu me estressei demais, velho. Não, mas eu já te falei que dá pra comprar a tia. Você de boa que ele já te desce com massa no meio. Nossa, eu perdi uma vida de besta agora. Mano, eu não sei como é que você tira o que segue, velho. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Já sei o que eu tenho que fazer. Com certeza que eu tenho que fazer. Caralho, depois ele usa a raiz e ele fica tirando as coisinhas. Ele chegou distraído. Ela é de boa pra desviar. Você tem que chegar aí de boa. Por que eu tô tentando ter essa folha? Essa folha. Essa folha. Essa folha. Nossa. Eu acho que nessa tela aqui é melhor ver outro tiro. Nossa, ela bugou. Ela tá parada dançando. Tá. Ô, viado. Fala aí, mano. Ok, bora. Faltou o quê? Itaú. Itaú? É, falta o banco. Tem uma vaga, velho. Ah, tô jogando o Cuphead aqui. Ah, beleza. Tô de boa. Você já jogou o Cuphead? Chupador de bala. Já, pô. Tava te vendo e jogando, porra. Tô jogando agora, fazendo stream também. Segue lá. Deixa eu entrar na sua live. Aí sim. Aí, consultei especial. Vai lá, mim. Já vejou. Doutfano. Serviço especial? É que você tá no Discord junto com os caras do Discord. Não. Eu tô no Discord. Meu Discord serve pra tudo, cara. Doutfano, você não tá em outra sala? Não é? Tô jogando, sei lá. Tô. Não posso vir aqui e falar tudo bem? Ai, que parque. Se quiser ficar aqui, melhor. Tchau. Ai, cara. Eu tô jogando aqui, velho. Nossa, que burro, velho. Ah, eu sou muito idiota, velho. Tava quase ganhando, velho. Tô um idiota, otário. Deu uns... Deu uns bem da hora. Ai, cara. Eu caí no bagulho. Caiu no conto. Me trolei. Caraca, mas esse dragão aqui é pro croqueiro. Nossa, tem uma área que eu meio que consigo bugar ela, velho. Caralho, ela tacou dois babulhinhos brancos. Aê, caralho. Matei. Uma alegria. Deu uma alegria que eu tenho. Caralho, sufoco. Ah, eu vou ganhar uma nota ruim, olha. O B, caralho, eu ganhei um B ainda, pô, mano. Ela é a última fase? Não, né? Cadê a loja? Deixa eu ver a loja, como eu posso falar. Que isso? Que isso? Nossa, mano. Ele virou... Virou uma Hydra, mano. No final, dragão miserável, velho. Você comprou tudo que tá na loja aqui? Esses bagulho aqui? Eu ganho. Extra point. Isso é uma vidinha, mas. Chaser. Esse é o tirinho verde que eu tava usando, consegue. Invisível Dash aqui. É, tá do meu jeito. Vamos equipar. You got the two equipes to choose new to chase if you want to use them. No chat. I can charge. Yeah, vamos. Hot. Dá pra trocar os tiros, né? Sabe como é que troca? Aqui é o L1. Acho que é o Tux. Deve ser mesmo. Aquele... Aquela vida extra é boa? Isso, tem quanto a vida. Ah, às vezes nem tem preferência. Às vezes você leva um hit atrás do outro. Eu prefiro o Dash que você fique visível. Você cancela muito o hit que você vai tomar. O D-Die House. Vamos ver o que que ela é. É, é pra trocar. Esse... Esse tiro verde ajuda? Olha lá no bobo. Ok. Esse tiro verde ajuda? É. O que quer ajudar mais é o vermelho. O que que você não comprei o vermelho? Entendi. Como é que você entende? Ah, não faltou de ir pra comprar o vermelho. O que que você comprou? Não sei. Comprei os boboes que eu falei. O que você comprou o Dash? Comprei o Dash, comprei a vida. Comprei o tiro que segue. É, eu acho que não é só. Ah, não. Eu fui pro segundo mundo aqui. Primeiro atalho, essa pirâmide aqui. Boa sorte, é o gênio. Gênio, é difícil? Não, não. Tá no hashtag 2? Hashtag 2. Vou jogar um bobo aqui e vou sair daqui a pouco. Fica vendo que ela é listrinha. Seguindo. O que é isso? Aquele carinho, mano. Respetivo. Ah, tá. Eu quero um site hacker meio e meio. É chatinho esse gênio. No comecinho eu já tô achando chato, mano. Eu desviava de tudo, Dani. Nossa, ele mudou a estratégia. Tá atacando tesouros agora, né? Eu já vejo telos. Telos não. Adagraths. Espadas. Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Ele soniu o uftalha. Mano, é osso, velho, eu vou estar contra ele com esse negócio. Nossa, é o comecinho. Mano, dá pra pular esse genio pra outra tela? Dá, velho. Fazer isso. Meu Deus do céu. Não conseguiu não, cara? Não, não tô afim de tentar matar ele não. Ou é esse aqui, é uma casa de doce aqui. Ah, uma mulher. É um boss também? Pera, deixa eu comprar mais uma coisa aqui no chão. Nossa, velho, aquele dragão é bem difícil. Não, não é que ele é difícil. Eu tô... Tô moscando, é o especial que não é bom dele. O primeiro super é melhor no... No dragão. O de quem é vizinho não é tão bom. Tiro que você ganha um busco. Um grande slam naquele chão. Aqui vai. Nossa, essa dash ajuda pra caralho, hein? Oi. Onde que ele tá? Dentro da conta aí. Ele tem esse cabelo aqui. Eu uso do último. Passou 300 reais por um negócio que a gente não usou do carro. O que eu posso pagar? Tá sentindo uma segunda. Ele que cancelou, né? Ele que cancelou. Não, não cancelou ele. Cancelou aquele, não foi? Não, não falou que vai enviar outro? Falou que vai enviar outro, mas esse daqui não tá cancelado. Ah, era esse daí que a gente usar... Cancelou... Vai vir outro magazine, né? Ah, aquele lá tava cancelado. Vai vir outro magazine, né? Vai, mas eu não vou desbloquear. Se esse aqui tiver funcionando... Não, eu tô falando que a senhora tem três cartões, não é? É. Aquele que eu tava na mão, que era o que era pra gente usar. Olha, esse aqui, ó. 2024 também, ó. Ele vem de cima. É, porque todos são iguais. Olha a data de missão. Mano, é muito Troll esse especial, velho. Esse match vai ser red hot. E o especial que você vira... Você vira... Coisinha, tá ligado? Não sei, não. É o que taca o primeiro especial? É o primeiro. Oi, mãe! Eu vou, você, ele... Pediu pra você ligar lá... Pra... Mudar o endereço. E pedir um novo cartão. Não, daquele outro não era, que você não tava achando. Só que você já achou. Não, daquele outro não era, que você já achou. Não, daquele outro mas, que eu não tava achando. Não, daquele outro não era, que você já achou. É o mesmo? Caralho. Caralho, mano. Esse aqui é mais fácil do que o gênero. Esse dragão é muito treta, velho. Só que eu não vi o jolt, né? Da hora, né? Ah, mãe, para de um saco, meu. Deixei a janela velha sem querer. Não é porque eu deixei sem querer uma vez que vou deixar sempre, né? O que aconteceu, velho? O que aconteceu, velho? Mano, eu dormi com a janela aberta, só isso. O que aconteceu? Ele tá doido por causa disso, velho. Tô no stream, então. Peraí, eu tô no meio da faixa aqui, mano. Nossa, o peijãozinho me matou. Me matou. Tô olhando, mano. Eu vi esse dragão aí. Ele tem no... No trailer. Só que eu acho que aqui vai demorar porque é mais fácil... É! É mais fácil! You die! Deixa eu ver com esse foguinho lá embaixo. Não! Um foguinho pulou em mim. Não? Ha ha! Acabei de ver. E aí E aí Nossa, mano, tô cansado demais, velho Nossa, velho, tô jogando demais esse jogo É, eu tô mudando, tomei dois Nossa, tô cansado, tá atrasado, velho Eu tô jogando no controle Peraí, eu tenho que matar o bicho aqui Eu tô jogando No controle? Não, no controle não No controle, no controle Sei lá, eu não queria jogar no controle do Play 4 Eu tô jogando no Play 4 Sério? Ah, sei lá Perdi a vontade de jogar no controle Preguiça de armar, velho Mano, eu quero ver uma bola, velho É foda, mano Tem uma bola que parece o Pac-Man Nossa É o castelinho da mulher? É Esse é chato Tá de boa, mais ou menos de boa Eu chego até longe, mas Aquele bichinho que parece o Pac-Man é muito ruim, dizia dele Ele se mexe muito devagar O que eu acho pior é a bala Era a bala e o Cupcake Eu acho que é a bala isso aqui Ah não, a bala A bala de arma, né A bala de arma Que ela vai sempre picando Não faz o jeito isso aqui, mano Só pula e deixa Não, é porque vi os Marcelinho É, esses Marcelinho aqui é foda Os Marcelinho não chamam Os Marcelinho rosa Por isso que eu queria que me ajudasse Eles só me ferravam Ah, a bala A bala vem agora Ih, cara Você já tinha comprado a dash aqui A dash Você já tinha comprado os bagulho aí Ah, por isso foi difícil Eu só fui comprar o negócio no No palhaço Que eu fui entender que dava Não, é porque eu pensava que era como não fosse pótipos, tá ligado Mas dá pra zerar com o tiro só Dá Tem que ser boa Esse aqui é pra Dá pra zerar mesmo Usando a dash normal Só que o ruim é que nesse segundo mundo Tem uns bichos bem mais apelando que o primeiro Tem um flex Nossa Não, não. Vermelho padrão não tem não. Mãe, é só a senhora que tem essa agonia agora. Não, porque a senhora tem agonia e a senhora é extrema. Ah mano, a senhora tem um minuto. Você tá aqui usando ela. Criticou a colherzinha, agora tá aí ó. Usando. Ei bro, olha aí. Joga isso fora. Não, não. 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 G água. Volve! G água! Tirem ago... Bom... Tirem adam! Tirem, não! Tirem off! Tirem dof. Tirem... Omar de senhora émera. Tirem da péssica. Tirem ser... Tirem... Tirem da parte do macon положha. Tirem também. Tirem sendo haircut. . 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 Ai, tô indo bem. Esses feijãozinho que sai, mano, isso é pior do que os caras aqui. Eu tenho que conseguir chegar na parte da quimera sem perder tempo. Vou dar as cabeças. É, mãe. É, mãe. Calma. Eu tô ocupado aqui. Ué, mas por que? Que o moço trouxe hoje pra mim. Ah, é outra? Aí sim. É. Mano, eu vou ir dormir, véi. Deixa eu ver quem eu acho que tem esse peito de porra. Eu nem passei, eu vou tirar. Que cheio. Que cheio. É. É o cheio. É. Ah, eu esqueci. Eu esqueci quando ta de me encostar. Eu vou começar a ver um bagulho constante. Um desenho, um anime. Eu não to afim de um anime. Acho que não. O anime vai ficar roxo. Aqui vai! Estalo. A senhora percebeu que a senhora é tão impaciente que a senhora ta vendo que eu to fazendo um negocio. A senhora me uma cima na pede. Ainda bem que esse daqui nem online dá pra dar pausa. Não quero saber, ta vendo? Como a senhora é egoista. Isso é egoismo, velho. Isso é egoismo. Isso é egoismo. Isso é egoismo. Ao vivo. Tô ao vivo. Tô ao vivo. Tô andando ao vivo aí pra três pessoas assistindo. Vou até ver de novo aqui, ó. You lose. You die. Mano, eu vou lá deitar, velho. Tô morrendo de cansaço. Nossa, você tá mentindo. Eu vou deitar, vou ver... Avatar. Avatar? É, eu já não to muito bem não. Eu quero ver um bagulho, sabe, constante assim. Pra ver um episódio, depois ver outro. Aí me empolgar. Um bagulho sem ser anime. O anime tem muita frescura de amizade. Você vai assistir o que? Avatar. Qual? Azul? Não, né. Ela tá. Mas é anime. Não, mas tipo, não é um anime anime em japonês. Tem meio que... Parece um anime. Ela é considerada um anime. Pois é, sei lá. Depois eu passo desse dragão, velho. Tô... Tô jogando muito contra eles, velho. Eu... Eu vou lá, mano. Falou aí. Tô cansado. Tchau. 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 Tchau.